Por que eu devo atuar como consultor de alimentos? Por que eu devo pensar na consultoria como uma possibilidade de atuação? Quais são as vantagens de ser um consultor de alimentos? Você já parou para pensar sobre isso? Eu acho que todo mundo que já pensou em atuar ou que está pensando em atuar pensa em uma dessas perguntas. Por que eu devo atuar? Será que é o melhor caminho? Será que realmente isso é a melhor forma de atuar na área de alimentos? É a mais vantajosa? É a mais interessante? É a que atende as minhas expectativas e as minhas metas profissionais? Vem comigo que eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu não estou aqui para te convencer a ser um consultor de alimentos. Eu acho que se você está aqui assistindo esse vídeo, está assistindo os vídeos do meu canal com certeza você já pensou nessa possibilidade. Não sou eu que vou te dizer que é o melhor caminho ou não. Eu vou te dizer por que eu atuo como consultor de alimentos e por que essa forma de atuação foi a grande virada da minha carreira. Isso pode te inspirar e pode também fazer com que você se torne um consultor de alimentos. No mercado de alimentação que vivemos hoje, aliás eu me formei há 10 anos, já atuo como consultor há 10 anos. O mercado é o mesmo, não mudou praticamente nada nesse sentido. Nós vivemos um mercado competitivo, um mercado com pouquíssimas possibilidades de atuação, um mercado que não dá espaço para quem não tem experiência e um mercado que pouco valoriza o profissional da área de alimentos. Então nós temos inúmeros profissionais formados que nunca atuaram na área, profissionais que acabaram de se formar, que estão desesperados por uma oportunidade e não conseguem, profissionais que estão empregados, mas que não estão satisfeitos com o seu trabalho, porque não são valorizados, não são reconhecidos, trabalham muito e ganham pouco. Então realmente o mercado de alimentação, de empregos para profissionais da área de alimentos está muito difícil. E quando há uma oportunidade de trabalho, você não é valorizado, não é reconhecido. Então você acaba aceitando aquela oportunidade, porque não tem muitas, mas você acaba se submetendo a coisas, as situações e a um salário que não é compatível com você e com o profissional que você é, com a competência que você tem, com a dedicação que você aplica. Eu posso dizer isso com muita propriedade, porque vivi tudo isso. Demorei para arrumar emprego na área, com salário ruim, não é reconhecida, fui humilhada várias vezes. Então assim, realmente não tive experiências boas com uma profissional registrada na área de alimentos, tá? Esse é um dos motivos pelos quais eu escolhi ser consultora de alimentos. Segundo, eu sou uma pessoa que não gosto de rotina. Então eu gosto de estar em diferentes lugares, trabalhar com diferentes pessoas, ter liberdade de espaço, onde eu possa ser consultora em São Paulo, em Recife, na Bahia, no Rio de Janeiro, onde eu possa levar o meu trabalho para inúmeros lugares, eu não fico preso num lugar só. Eu tenho vários clientes na mesma cidade, vários clientes na mesma região, então isso me possibilita ter uma liberdade de espaço bem grande. Eu também gosto de liberdade de tempo, ou seja, eu gosto de fazer meus horários, ter a minha agenda, ter tempo para cuidar de mim, de estar com a minha família, de fazer o meu trabalho, de estudar e a consultoria me dá essa possibilidade. Claro que como consultora e tendo essa liberdade de tempo, eu preciso ter responsabilidade em relação aos meus horários, eu preciso ser comprometida com o meu trabalho e comigo mesma, para que em vez de eu estar trabalhando e usando o meu tempo a meu favor, eu não esteja perdendo tempo com besteiras. Então ter disciplina nessa parte do tempo é muito importante. E também eu gosto de ter liberdade financeira. O que que é isso? É você ter a liberdade de escalar a sua renda dentro da quantidade de serviços ou de contratos que você tem. Então, por exemplo, quando eu trabalhava num lugar fixo, eu podia trabalhar muito, ralar pra caramba, me dedicar, dar meu sangue ali, que no final do mês o meu salário ia ser o mesmo. Salvo algumas horas essas, que tem de vez em quando, ou aquele famoso banco de horas, né, que nem sempre é o que a gente espera. Tá? Então realmente trabalhei muito pra outras pessoas e ganhei muito pouco. Porque o mercado não paga aquilo que a gente realmente tem como piso. E quando paga, eu piso. É aquilo ali certinho, né, um real a mais. Você pode trabalhar muito, você pode ser a melhor funcionária, porque você não tem aumento. Tô falando da minha realidade, tá? Pode ser que com você seja diferente. E a consultoria me deu, então, essa liberdade financeira, onde eu posso ter vários clientes, não quer dizer que eu vou trabalhar pouco, tá? Mas quanto mais clientes eu tenho, melhor eu recebo. Então é compatível com o tanto que eu trabalho, diferente do que era anteriormente. E você tem a possibilidade de fechar grandes contratos com grandes empresas que vão pagar muito mais e talvez você pode trabalhar menos, porque você tem um contrato bem bacana que já te paga bem, tá? Então a consultoria me permitiu viver essas três liberdades que pra mim são valores importantes. Liberdade de tempo, liberdade financeira e liberdade de espaço. Hoje eu sou uma consultora, que eu sou muito bem paga pelo meu trabalho, sou uma consultora que trabalha no Brasil inteiro, como consultora atendendo empresas no Brasil inteiro, então eu não estou limitada mais só na minha cidade, eu tenho clientes no Brasil inteiro e posso atuar no Brasil inteiro. E eu tenho a liberdade de tempo que eu tanto prezo, tanto gosto, tá? Então esses são os poucos motivos que eu posso trazer pra lhe provar que a consultoria de alimentos é uma das formas de atuação mais maravilhosas do mundo. Claro que eu sou suspeita a falar disso, mas você pode analisar e quem sabe você também preze por essas três liberdades. A consultoria é uma das possibilidades pra você poder trabalhar com o que você ama, tendo tempo, tendo espaço, tendo uma renda compatível com o seu trabalho, tá certo? Então por que atuar como consultor de alimentos? Eu te apresentei aqui três motivos que são exatamente importantes pra mim, que talvez sejam interessantes pra você também, tá? Espero ter te ajudado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho pra receber as nossas notificações, toda semana tem vídeo novo pra você. Maiara, me interessei muito por essas três liberdades, realmente é o que eu estou procurando como profissional, como que eu faço pra começar a atuar como consultor de alimentos. Você precisa se encontrar comigo numa imersão, como fazer consultoria em serviço de alimentação, onde eu vou te ensinar tudo isso. Se você quiser saber mais sobre a imersão, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu e minha equipe vamos te ajudar a se inscrever em uma das turmas que acontecem no Brasil inteiro, que você poder começar a atuar como consultor o mais rápido possível e usufruir dessas três liberdades tão interessantes aí. Te espero numa imersão e te espero no próximo vídeo, onde vamos falar sobre o que é a consultoria de alimentos. Te espero então até lá.